Oi gente, tudo bem com vocês? E aí está começando mais um vídeo aqui nesse canal Tudo bem com vocês, gente? Já deixa o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui no canal, está começando mais um vídeo aqui e hoje o vídeo é muito, muito especial, né? Estamos aí, final de ano, já quero desejar pra você, pra sua casa boas festas, que o Senhor continue abençoando, derramando bênçãos deles sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família e gente, nesse final de ano, né? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já fiz umas coisinhas assim de entregar lembrancinhas nos dias das crianças, eu acho que foi isso, dia das crianças que eu entreguei Novamente, Deus colocou no meu coração esses dias pra trás, tá? Tá bem recente que é pra lembrancinhas novamente de fim de ano E aí, gente, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui atrás são coisas que eu ganhei e coisas também que eu já encontrei e eu resolvi juntar todos esses brinquedos aqui e levar a gente pra uma instituição, um orfanato, um abrigo um lugar que realmente aceite e que esteja precisando Gente, a história desses brinquedos aqui é o seguinte, né? A moça estava, iria desfazer os brinquedos iria, infelizmente, jogar fora o que ela disse pra mim, né? E aí eu resolvi, não faça isso, eu pego e novamente eu peguei, quero falar pra vocês que está pra chegar mais brinquedos porque eu postei um vídeo lá no Instagram contando, né? Que eu estou fazendo isso arrecadando brinquedos, juntando brinquedos pra levar pras crianças no abrigo e aí muitas pessoas estão se mobilizando e estão falando que vão me dar mais brinquedos acredito que muitas crianças vão poder ganhar Em vídeo de hoje é só pra mostrar aqui pra vocês, né? Algumas coisinhas que eu ganhei umas coisinhas que eu encontrei, né? Acho que vocês têm algumas coisinhas que vocês já viram nos vídeos aí também E é isso, gente Vamos fazer o bem Eu quero conscientizar você, né? Que vai desfazer de alguma coisa na sua casa que vai jogar algo no lixo Pense muito bem se esse algo não dá pra abençoar a vida de alguém se não dá pra abençoar a vida de outra pessoa Então não saia jogando suas coisas fora, assim, no lixo de qualquer jeito porque pode ser uma bênção na vida de outra pessoa Tá? Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês Vou tentar mostrar porque os brinquedos que vieram Eles estavam muito, muito sujos Então tive que lavar os brinquedos E aí secaram Coloquei tudo aqui, gente Também tenho que comprar as lembrancinhas Mas eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Quando eu for embrulhar Quando eu for entregar Em nome de Jesus Eu vou conseguir gravar tudo pra vocês E eu tenho certeza, gente Que em nome de Jesus Essas crianças vão ficar muito, muito felizes O objetivo maior, gente Que eu faço tudo isso É porque simplesmente eu amo fazer, gente Não esperando nada em troca E o outro motivo é porque eu já fui criança Os meus pais nunca tiveram condições De me dar brinquedos assim mesmo Que fossem usados E hoje eu quero fazer, gente O que realmente eu gostaria muito Que no meu tempo as pessoas Fessem feito, né? Então eu quero Poder levar alegria Levar um sorriso pra uma criança E acreditar que ela pode ter uma boneca Que ela pode ter um carrinho Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Se vocês querem continuar vendo Essa saga aqui de fim de ano Deixa bastante like Vou pedir pra vocês de coração Pra compartilharem os vídeos do canal Pra ajudar esse canal a crescer E bora ver o que realmente tem aqui, né? Então, gente Vamos começar Eu acho que eu vou começar por aqui, né? Tá, vamos começar por aqui Aqui, gente Tem esse carrinho Estão vendo? Tem esse bichinho aqui Aí tem bonequinha Ó Bastante bonequinha Aí Quando a gente chega aqui, ó Tem esse Ah, esqueci o nome É o unicórnio Só que ele veio Ele veio todo rabiscadinho assim Mas tem uma pomada Que tira isso aqui Eu tenho que comprar E deixar exposto ao sol Já gravei vídeo Mostrando como que faz E em nome de Jesus Isso aqui vai sair, gente Deixa eu colocar aqui Aqui tem as roupinhas de boneca Aqui são Gente, isso tudo aqui Ó, eu lavei, tá? Tá tudo lavadinho Os brinquedos também, ó Eu lavei, tá? Agora que estão sequinhos Eu só separei assim por parte, né? Só pra ter uma noção Do que tem Mas aqui tem essa foquinha Aqui tem Esse cachorrinho Eu achei no lixo Esse aqui também eu achei Ó Esse macaquinho E aí Vamos arredar pra cá Aqui tem esse ursinho Chapeuzinho Aqui tem esse ursinho também Aqui tem bonequinha Macaquinho, gente É muito brinquedo Peraí que tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Aqui tem esse Essa pelúcia Eu esqueci o nome desse É Pluto Pluto que ele chama, gente? Eu esqueci E aí Quando a gente chega aqui, ó Aqui tem bastante pecinha Tem essa maletinha da Barbie Que eu achei no lixo Tá? É... Essas bonecas vieram Tá? Ali tem pecinhas Aqui, gente Essa boneca eu achei no lixo Depois eu vou postar o vídeo Pra vocês Que eu cuidei do cabelo dela E ela ia desfazer Dessas almofadas também Aí eu trouxe Quando a gente Chega aqui, ó Vocês lembram desse Desse... Dessa mesinha, né? E aí nós temos aqui, ó Essa Mini cozinha Também que ela me deu E a gente vai vindo pra cá, ó Tem pelúcia do Mickey Eu fui lavar o olho, gente Olha o que aconteceu Eu acho que eu vou ter que pintar novamente Aí tem isso aqui Eu acho que já saiu o vídeo disso Não sei E aí Aqui tem mais brinquedo Aqui, ó Tem mochilinha Aqui tem esse brinquedinho Que eu acho que é de bebê Tem essa boneca Aqui também, ó E aí nós temos aqui Outra mini cozinha Essa aqui é até legal, ó Eu lavei, tá? Agora que secou a água Mas tava de... Ela tava de molho Tinha colocado água Aqui Pra testar Ela funciona E é isso Eu lavei ela, né? Aqui tem outro carrinho também É muito bonitinho esse carrinho Aqui, ó Tem essa cestinha Aqui Essa maletinha Aqui tem mais brinquedo também Aí aqui tem... Ah, aqui, ó Tem uma bolsinha também que veio Olha que bonitinha E aqui tem mais brinquedo Mais bonequinha Quando a gente sobe pra cá Aqui, ó Tem esses brinquedos aqui Que eu achei E aí eu vou doar também Né? Isso aqui é de montar E aqui, gente, ó Tem isso aqui Essas máscaras Eu achei Vai sair vídeo Delas Aqui tem mais brinquedos, gente Todos esses brinquedos aqui Deixa eu passar aqui Difícil Vieram, né? Ó Esse bonequinho Veio também Aqui, ó Tem essa boluzinha Deixa eu colocar pra lá Ó Esse brinquedinho Muito brinquedinho, gente É muita pecinha, sabe? Ó Olha aqui Isso aqui eu tô achando Que é de alguma boneca Uma coisa que eles jogam Muito fora, gente Que eu encontro muito É isso aqui, ó E aí veio Esse brinquedinho Essa boneca aqui Eu acho que ela fazia Alguma coisa Aí veio essa bolsinha Aqui também Ó Aqui tem Mais brinquedo Aqui tem bolsinha Da Minnie Olha aqui Aqui, gente Tem uma boneca Pera aí Tem uma boneca aqui, gente? Que ela Que ela canta São duas Mas eu não sei Onde que tá a outra São duas bonecas Que cantam Que cantam, não Que oram o Pai Nosso Olha aqui Só que eu vou apertar Ela não vai parar de falar mais Pai Nosso que estás no céu Santificado Seja o nosso nome Venha mais o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pai Nosso que cada dia Nos dai hoje Perdoar As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aquele Que tenha perdido E não nos deixeis Cair em tentação E livrai-nos do mal Amém Tem outra Gente Só que a outra É assim Eu não sei onde que tá Mas tem outra Gente Essa bolsinha aqui Da LOL É muito Bonitinha Uma bolsinha Ó E aí gente É isso Tá Deixa eu mostrar uma coisa Aqui pra vocês Isso aqui Gente Ó Olha esse móvel Tá vendo Esse móvel Aqui ó Ela ia jogar no lixo Aí Eu falei com ela assim Não Você me vende ele E não joga no lixo Aí eu comprei ele Por 50 reais Porque ela ia jogar no lixão Gente E a madeira dele É muito Muito boa Ó Ele não tá Não tá bamba Tá vendo Tá firme E aí pra ela não jogar no lixo Uma forma de abençoar a vida dela Eu acabei comprando Né gente Esse móvel aí E me falem Me falem aí O que vocês acharam Tá Então gente O vídeo é esse Agora a outra parte Né É esperar Mais doações chegarem Arrumar isso tudo Aqui Embalar tudo bonitinho Encontrar o abrigo Eu vou gravar tudo pra vocês Não se preocupem Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu estou à procura de abrigo Se você é de Belo Horizonte E sabe de algum lugar De orfanato Que recebam doações Que recebam doações No fim de ano Comentem aqui no canal Porque eu estou procurando Vai me ajudar muito E eu quero muito saber Se vocês fazem isso também Aí onde vocês moram Se vocês gostam de pintar a casa Se vocês gostam de tirar as coisas De fazer doações Se vocês gostam de renovar as coisas Aí no fim de ano Me conta aqui Porque eu quero muito saber Tá bom Então é isso Um super beijo Aguardem os próximos capítulos Dessa novela Fiquem com Deus E tchau Tchau gente Fui Fui